Olá pessoas que assistem o meu canal, o VFF No vídeo de hoje vamos fazer um top 10 curiosidades sobre a Copa do Mundo Número 1, o Brasil ao lado da Itália aplicaram a maior goleada feita por mandantes em Copas do Mundo Em 1950 o Brasil fez 7 a 1 na Suécia Em 1934 a Itália fez 7 a 1 nos Estados Unidos Número 2, o Brasil é o país sede em Copa do Mundo que sofreu a maior goleada O 7 a 1 para a Alemanha em 2014 Número 3, a África do Sul é o único país sede em Copas do Mundo que não passou da primeira fase Número 4, David Beckham fez gol em 3 Copas do Mundo pela Inglaterra Em 1998, 2002 e 2006 E todos os gols com a bola parada Número 5, Leopold que é Hawks ou alguma coisa assim Atacante suíço jogou o Mundial de 1934 de óculos Não tenho certeza se ele é o único a fazer essa proeza Mas se alguém souber de outro, comente aí Número 6, Klos é o único jogador a estar entre os 4 primeiros colocados com sua seleção por 4 vezes A Alemanha foi vista em 2002, terceira em 2006 e 2010 E campeã em 2014 E Klos sempre esteve lá Número 7, Klos é o jogador que mais venceu partidas em Copas do Mundo Das 24 partidas que disputou, Klos venceu 17 Número 8, na Copa de 1982, a seleção do Kuwait É pessoas, acredite, o Kuwait já participou de uma Copa do Mundo E mais, eles tinham o costume de a cada partida levar um camelo para o estádio O que não adiantou muito, pois foram eliminados ainda na primeira fase Número 9, Zagallo é a única pessoa a ter participado de 4 conquistas de Copa do Mundo 1958 e 1972 como jogador 1970 como treinador E 1994 como assistente técnico Número 10, a primeira mão de Deus argentina foi de Mario Camps Olha o que ele fez na Copa do Mundo de 1978 Não foi expulso O goleiro argentino ainda defendeu o pênalti E Camps, depois desse ocorrido Ainda fez o segundo gol da Argentina Na vitória de 2x0 sobre a Polônia Então é isso pessoas, eu vou ficando por aqui Falou para vocês, em breve uma parte 2 desse vídeo